Depois de um fim de semana úmido e gelado, a segunda-feira começou ensolarada e bem menos fria que os últimos dias aqui na capital paulista. Mas, mas o paulistano não deve se animar muito com o sol não, porque amanhã volta a chover. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Para esta terça-feira o predomínio é de chuvas em grande parte do Brasil. Áreas de instabilidade espalham nuvens bastante carregadas de norte a sul do país. A gente vê nessa grande faixa em verde escuro no mapa que o dia amanhã será de chuvas a qualquer hora, desde o norte gaúcho, pegando o estado de São Paulo, parte de Minas Gerais, grande parte da região centro-oeste até o norte do Maranhão. Nessas áreas em azul, no Rio Grande do Sul e também na Bahia, o dia fica chuvoso. O tempo só fica firme mesmo, sem nada de chuva, no extremo sul gaúcho e entre o centro-norte do Espírito Santo e o interior nordestino. A máxima amanhã vai aos 18 graus em Porto Alegre, 26 no Rio de Janeiro e 28 na capital baiana. Aqui em São Paulo, essas instabilidades provocam chuvas de intensidade até moderada a qualquer momento em todas as regiões paulistas. E as temperaturas ficam amenas durante a tarde. Faz só 18 graus amanhã em Marília, 23 em Votuporanga, só 19 graus na cidade de Franca e 24 em Caraguatatuba, no litoral. Aqui na Grande São Paulo, o sol só deve aparecer pela manhã, mas as chuvas estão previstas para qualquer hora do dia. Nesta terça-feira, mínima de 13, máxima tarde só de 18 graus. Na quarta, a temperatura já sobe para 21, mas ainda há chances de chuva. Na quinta-feira, o tempo abre mais, o sol predomina entre poucas nuvens e as temperaturas ficam entre 14 e 22 graus.